O CTG Carreteando a Saudade de Pato Branco participou de um projeto na Escola Castelo Branco em Bom Sucesso do Sul com a apresentação de integrantes de sua invernada artística. O projeto foi organizado pela professora Olga Maniabosco. Nós temos durante o ano todo um projeto sobre a cultura gaúcha. Em setembro, que é o mês do gaúcho, nós focalizamos o conteúdo e outros CTGs também, MTG Integrado, para os alunos terem mais conhecimento através das tradições. O tema do projeto na escola foi um ícone da cultura gaúcha, o cantor Teixeirinha. Teixeirinha é incomparável no meu ponto de vista. Da época que ele veio, da época que ele apareceu na região sul, que ele é gaúcho de Passo Fundo, e então não tem porquê deixar de fora e nem trabalhar nessa cultura dele. Para os integrantes da invernada artística, a importância de estar difundindo o modo de vida que escolheram. A gente tem a cultura gaúcha sempre como algo familiar, de muito companheirismo, muito amizade, essas coisas. É o estilo de vida saudável. É o estilo gaúcho, saudável. É muito importante que eles venham para o CTG, que eles conheçam a cultura gaúcha. Ninguém ama aquilo que não conhece. Sim, é muito difícil você gostar de algo que você não conhece. Então, trazendo isso para cá, para fora dos galpões, eles acabam se interessando por isso.